Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Jesus é tudo, encarar o teu corpo Te contar tudo, tudo o que sei Descansar, repostar em meu peito Ouvindo o teu coração Ouvindo o teu coração Jesus é tudo, encarar 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 o teu coração Eu quero te abraçar Jesus é tudo, encarar o teu coração Eu quero te abraçar Jesus é tudo, encarar o teu coração Jesus é tudo, encarar o teu coração Jesus é tudo, encarar o teu coração Obrigado.